Oi, oi, luzinhas! Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai dar prosseguimento no Halloween. Sim, eu sei que eu falei que ia terminar a semana passada com uma maquiagem de... de Frank, né? A Frankstarzinha. Só que vocês pediram muito mais algumas maquiagens, então vamos continuar aí mais um pouquinho. Eu quero terminar essa semana, mas não sei. Vocês ficam me pedindo coisa nova e eu fico com vontade de fazer. Talvez eu faça os outros personagens e as outras mesmas que vocês estão pedindo fora do Halloween, porque senão não vai rolar, né, gente? Vai ser novembro, mês de Halloween de novo. Então eu quero fazer só mais duas, porque eu perguntei lá e eu fiz uma enquetezinha. Ai, gente, olha isso, que coisa fofa! Tá acordando, tô acordando. Minha mãe tá me atrapalhando aqui, tá me acordando. Vai embora não, poxa. A cama dá uma bagunça porque ela tá aí. Deixa ela decidir se quer ficar ou quer ir embora. Enfim, voltando aqui. Lá no Instagram, inclusive, se você não segue lá, aproveita e já segue, arroba andreslopesoficial. Eu fiz uma enquete perguntando pra vocês se vocês queriam que eu fizesse maquiagem de... Aquela maquiagem, assim, com garra, sabe? Tipo, que lembra um pouquinho de chapéuzinho vermelho, uma loba, talvez. Ou se vocês queriam que eu fizesse a Sally, que é a parceira do Jack, e vocês não decidiram nada, vocês empataram, vocês conseguiram empatar a enquete. E aí eu perguntei se vocês queriam que eu refizesse a enquete, ou se vocês queriam que eu fizesse as duas. E, claro, vocês votaram as duas, então teremos as duas. Hoje eu vou fazer a de lobinha e semana que vem eu acho... Semana que vem não. Eu acho que hoje é segunda, ou é sexta. Se hoje for sexta, segunda-feira eu faço a Sally. Enfim, vocês entenderam, né? Bom, eu peguei aqui algumas referências que eu achei muito legal, essa maquiagem, assim, de loba. Mas a que eu peguei, assim, mais foi essa daqui. Porém, eu quero fazer essas garrinhas aqui, trespassando o olho. Então eu tenho várias referências, várias, olha, várias. Eu peguei várias referências pra ter uma ideia geral de como é que eu vou fazer. Queria ter uma lente pra fazer o olho, sabe? Queria, mas às vezes não tem, né? Fazer o quê? A vida. Bom, eu fiz a pele aqui, já comecei, já passei base, pó e tal. Porque é bem comum essa parte aí, é a parte que vocês fazem todo dia. Se vocês tiverem dúvida, tem aqui a aula de automaquiagem, de como eu faço. Mas vamos lá, eu vou começar fazendo o olho. Eu vou fazer um olho bem basiquinho, eu acho. Eu não vou fazer nada muito, nada muito, assim, demais, sabe? Eu quero fazer um olho mais marronzinho e tal, mais bonito. Porque essa daqui tem, é que nem a Karen tava falando, né? Que ela também tá no especial de Halloween dela. E ela tava falando, tem dois tipos de makes pra Halloween. A make de bonita e a make de monstro e tal, que não é tão bonita assim, ou de personagem. Então hoje vamos fazer a make de bonita, né? Make pra todo mundo usar. Acho que eu vou usar essa paletinha aqui, ó, a Burgundy, da Ruby Rose. Vou começar pelo côncavo com essa corzinha aqui, ó, esse marronzinho. Pra dar aquela profundidade no olho. Pro finalzinho do olho eu vou usar esse marrom aqui, que ele é um pouquinho mais escuro. Ele é quase preto, bem aqui nessa junçãozinha, puxando um pouquinho pra fora. Bom, agora eu vou fazer aqui um cutzinho. Vou vir com o meu primer fixador de sombras da Union, que é muito bom, inclusive, pra cut. E aqui nessa parte que eu fiz o cut, eu vou vir com essa corzinha aqui, que é clarinha e vai ficar show de bola, maravilhinda aqui. Vou dar uma esfumadinha com o mesmo marrom que eu usei, né, aqui no finalzinho, nessa sombra mais clarinha, pra fazer uma transição legal aqui. Bom, agora eu vou fazer a sobrancelinha. Eu vou fazer ela com a pomadinha da Ruby Rose, essa daqui é a Best Brow, pra ficar bem certinha. Muito embora eu não tenha tido tempo de fazer ela essa semana, tá só cabelo, tá só pedinho pra fora. Eu tenho que ir já um tempinho pra fazer. Mas anda corrido, gente, final de semana passa voando. Quando eu vou perceber, já é segunda de novo, aí não deu tempo de fazer. Bom, agora aqui na linha d'água eu vou vir com um lápis bronze metálico. É isso mesmo, produção é aqui na linha d'água. E vou vir com essa cor aqui, que é um pouquinho mais vermelhinha, aqui embaixo. Vou vir com esse mesmo vinhozinho um pouquinho aqui em cima. Agora eu vou fazer um delineado, vou colocar cílios puxiços e aí eu volto pra fazer as guerras. Sim, enquanto eu tô indo lá, já se inscreve aqui no canal, não custa nada pra você e você não vai perder os próximos vídeos. Comenta aí outras ideias que vocês estão querendo que eu faça. Pode ser de terror, pode não ser de terror. Pode ser de Natal, porque já estamos grudados aí no Natal. Pode ser cosplay, então comenta, gente. Eu gosto muito quando vocês dão ideias, porque aí eu tenho um norte do que vocês estão querendo ver, então comenta bastante. Ativa o sininho pra você não perder os outros vídeos, porque assim você sempre vai ser notificado quando sair vídeo novo. Compartilha também esse vídeo. Tenho certeza que seus amigos devem gostar mais ou menos das mesmas coisas que vocês, ou não. Às vezes os amigos têm um gosto muito diferente, mas manda. Vai que vocês resolvem fazer uma festinha de Halloween, não é mesmo? Então compartilha aí com todo mundo que você conhece. Se você quiser também aqui, ó, contribuir com o canal, ajudar eu a continuar comprando as coisas, continuar mantendo o canal, né? Porque tá difícil. Temos aqui também embaixo o clube de membros, então dá uma olhadinha aí com carinho, se você quiser aí apoiar aqui o canal. E, bom, eu vou lá fazer isso e já volto pra gente fazer a parte legal mesmo, que são as garras, né? Aí eu também vou dar uma reforçadinha aqui. Eu já vou terminar a pele, tipo, vou fazer um contorno mais reforçado. Quanto mais contornada que é a bochecha, melhor, né? Porque vai dar uma coisa mais de lobo mesmo. E também eu já vou passar blush, iluminador, pra gente realmente só fazer as garras. Então, peraí que eu já volto. Voltei. E agora eu vou fazer a cicatriz. Eu quero fazer no olho, mas vocês podem fazer na bochechinha, onde vocês acharem mais legal, assim, pra vocês, né? Eu gosto dessa ideia dela ser no olho mesmo. E eu vou vir aqui com o meu triozinho aqui de blush, mas você pode vir com sombra vermelha e tal. Eu vou começar com essa do meio e com essa e vou usar a outra que eu tenho mais escura, eu acho. Não, vou começar com essa daqui, ó. É, pra fazer mais ou menos aqui a marcação de onde eu quero que sejam as garrinhas. Então, eu vou começar com o finalzinho. Eu vou fazer três, mas isso aí fica a seu critério. Ó, tá vendo que já fica aí mais ou menos marcadinho. Acho que eu vou vir com um pouquinho de preto, só no meinho também, só pra dar uma profundidadezinha. Eu vou vir com o pretinho da paletinha Bipro, da Ruby Rose. Só no meinho. Gente, eu nunca fiz, tá? É tudo... É tudo susto pra ver como é que vai ficar. Nossa, eu queria muito ter aquela leite que ela é branca, porque aí o olho ia ficar meio que, tipo, parecendo cego, sabe? Nossa, ia ficar super demais. Porém, não tenho dinheiro pra comprar leite. Agora, eu vou vir com a colinha. Vou vir com a cola branca mesmo, escolar, ó. Essa daqui que eu tô usando. Coloquei um pouquinho da cola aqui, ó. Na meu gatinho. E eu vou colocando aqui em cima das marcações. Só cuidado pra não colocar muito próximo do olho, muito dentro do olho, tá? Tá? Tem que deixar secar depois que passar assim. E aí, vocês podem deixar secar tanto naturalmente quanto vim com um secador ou uma... Aqueles ventiladorzinhos, né? Que é como eu acho que eu vou dar uma passadinha, pelo menos, no ventiladorzinho. Ó, meu ventiladorzinho. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho de algodão. Se eles for esses de folha dupla, é... Vocês vão abrindo. Pra ficar uma só, ó. Pra dar mais textura. Então, vou rasgando um pouquinho e colocando um pouquinho, entendeu? E aí, eu vou colocando mais um pouquinho de cola aqui em cima. Ó, eu deixei secar, mais ou menos. Ainda tem uns pedacinhos que estão molhados. Mas a ideia aqui é dar uma cortadinha no meio. Então, cuidado, tá? Vou vir com essa minha tesourinha aqui, de sobrancelha. Pra dar um cortezinho no meio. Cuidado pra não pegar na pele, gente. A gente quer. Eu dei aí um leve cortezinho, uma leve afastada. E eu vou deixar secar mais um pouquinho antes de voltar pra pintar isso tudo aqui. Então, deixa eu fazer logo a boca, que eu quero fazer ela vermelhinha. Então, eu vou vir com um lápis aqui de boca, da Belle Femme. E eu vou vir com esse meu batom aqui, que ele nem tem mais cor. Mas ele é um vermelho meio alaranjado. Agora eu vou vir com a minha tchunçunha vermelha da Color Make pra ir pintando aqui as bordas das marquinhas. Vou vir com o pretinho aqui no meio, ó. Que nem eu já fiz aqui. Com batidinha. Bem no meinho. Ó, gente. Tá ficando assim. Espero que realista. Pra quem não tem as tintas da Color Make, embora seja baratinho, pode usar batom, sombra, delineador. Vá usando aí o que você tem. Agora, pra dar uma esfumada de novo, eu vim com esse vermelho aqui da paletinha Rainbow, da Ruby Rose. Aqui, contornando tudo. Ó, ficou assim. E bom, eu acho que de maquiagem é isso. Eu vou trocar de roupa. E aí eu mostro pra vocês o resultado final. Ainda não sei que roupa eu vou usar, gente. Porque eu quero uma roupa vermelhinha. E aqui em casa tá em falta a roupa vermelha. Eu sempre acabo usando a mesma, né? Também não sei ainda o que eu vou fazer com o cabelo. Mas eu já volto com tudo finalizado. Voltei nos dias e minha cama tá um pulo caos porque eu fiquei procurando roupa. Coloquei a vermelhinha mesmo. Voltei meu colar aqui, ó. Que ele é de cruz vermelha. Também tinha pintado as unhas já porque a ideia era fazer essa daqui dessa, amarradinha no cabelo. Que eu queria que ficasse mais em cima, mas ele não tá cooperando. Sabe? Pra ficar assim, cabelão mesmo. Vou vim com um batom mais escuro porque eu não tô gostando muito desse. Então eu vou vim com um batom líquido da Ruby Rose. Vou passar por cima. Se ficar péssimo eu tiro e passo outro batom. Esse daqui é um marrom na cor 296. Acho que melhorou. Então eu vou ficar com esse batonzinho mesmo. E bom, acho que esse é o resultado final. Acho que eu não vou acrescentar mais nada, ó. Tô... Tenho que ficar aqui dando umas pulsadinhas pro cabelo ficar do jeito que eu quero. Que ele fique assim, armadão. Que eu achei lindo assim, amarrado assim. Coloquei a blusinha vermelha que eu... É a única que eu tenho vermelha. Meu Deus, eu preciso mesmo comprar um crop de alguma coisa vermelha. Porque eu quero fazer a Sakura. E muitos personagens meus ultimamente estão indo com roupa vermelha e eu só tenho essa. Tipo, o Halloween inteiro eu basicamente usei. Eu usei ela pra fazer a Vampira. Essa da Gora de Loba. E não sei mais qual que eu vou fazer. Vocês... Ela é meio que uma variação, gente. Essa maquiagem é meio chapéuzinho vermelho e meio loba. Pra as fotos, eu queria muito ter o olho ceguinho, sabe? Aquele... Aquela lente que deixa o olho branco pra dar a impressão de que o olho tá cego. Porque não tem como você receber isso aqui e ficar enxergando ainda, né? Então eu tô pensando se eu vou tirar as fotos com os olhos abertos ou só com esse olho fechado. Tipo, assim. Dando um close de tipo, esse olho foi embora, perdeu, né? Eu talvez dê uma arrumadinha maior aqui, ó. Depois que eu fechar aqui o vídeo. Pra sombra pegar melhor aqui em cima. Porque eu só percebi agora que eu fechei o olho. Que se eu for tirar as fotos com o olho fechado, aqui vai precisar também tá vermelhinho e tal. Eu não vou colocar papel aqui porque depois pode ficar ardendo e tal. Colocar cola. Então realmente essa parte aqui eu acho que vocês têm que fazer só com tinta. Só em cima da pálpebra mesmo. Pra ter certeza que não vai dar ruim, né, gente? Melhor ficar um pouquinho menos realista ali do que dar ruim no olho, né? E eu nunca passei cola em cima assim do olho. Então eu não sei o que poderia provocar, então evitem. Ó, já dá pra dar um close legal. Eu acho que eu vou fazer de olho fechado, mas é complicado gravar as coisas assim, né? Mas esse é o resultado final, ó. Eu amei. É uma make que eu iria pra alguma festa assim. Porque, de novo, né? Ela é uma make que não vai peruca, não vai muita coisa. Então eu me sinto mais confortável de ir com... Assim mesmo, né? Sem tanta coisa na cara e tal. Nessa semana ainda, se hoje for sexta, sai segunda. E se hoje for segunda, sai sexta. A make da Sally. Então fiquem ligadinhos aí. Principalmente você que gosta muito do mundo estranho de Jack. Então já se inscreve, ativa o sininho, né? Pra vocês receberem aí a notificação quando sair. Eu também sempre aviso lá pelo Instagram. Então já me segue lá. Arroba Andresa Lopes Oficial. Vai ter transições dessa make também lá no TikTok. Então não perde nada. Me segue em todas as outras redes sociais. E bom, gente, é isso. Essa make vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem, se vocês fizeram qualquer uma das minhas makes ou dos meus cosplays me inspirarem, por favor, me marca. Eu vou adorar ver o resultado. Vou adorar ver que vocês se inspiraram aí em mim. Mas bom, gente, é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Ainda mais caçadora. Beijos de luz. Caçadora porque eu achei que essa make ficou super caçadora de lobo, né? Comenta aí o que vocês acharam.